Olá gente, e hoje aqui é a Alice, hoje é porque eu tô aqui pra jogar Omega Legends, um jogo de Battle Royale de celular. Não gravo Fortnite ainda, mas pretendo gravar. Mas se eu só gravo, se vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. E assim vocês, vem o vídeo, vocês podem ver o Fortnite, e a gente se aperta. Então, eu vou tentar começar. Someone call for a doctor. Vou poder... Catch me if you can. Tem vários caquinhos, se você quiser escolher. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui na trilha. Colocar no Encontre. Dei uma arma. Dei uma arma. Topei. Isso é muito bom. Muito bom. Tentorada. Estação 1, direção de tentorada. Vai durar bastante, porque é muito trabalho fazendo tentorada de novo. Tentorada. Tem vários aninhos com a cobra aqui, né? Tentorada. 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 O meu vai ser, o meu vai ser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Assim Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, vamos embora jogar, gente. Então, gente, tadinho, triste, né? Mas a gente tá quase ganhando o espectro, então vamos ganhar o espectro. Eu sou muito boa nesse jogo, porque eu já tô jogando faz um tempinho. Eu não tô agindo, mas eu já tô boa, já tô sentindo um tempinho, né? Eu jogo bastante Fortnite, né? Então, tipo, é interessante esse jogo, mas eu ainda não dispenso Fortnite. E eu não trocaria esse jogo pra jogar... Trocaria Fortnite por esse jogo. Porque eu acho que ainda não está no nível Fortnite, né? Mas já está caminhando pra... Pra o nível Fortnite. Deixa eu voar, eu quero voar. Isso aqui não vai ser pra nada, eu tô sentindo. Também quero voar. Ai! Pulei aqui. Tentei trazer um conteúdo desse vídeo pro canal, só que não deu certo. Porque eu gravei muito. Porque o vídeo vai durar bastante. 4 minutos. Ai... Então, o nosso vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque eu não estou fofinando aqui. Tô seguindo o líder do nosso seu partido De obras Eu já vou marcar lá Pra ele me levar pro canteiro de obras Então a gente também vai lá E deixa aí a gente No canteiro de obras Agora tão pertinho dele Meu amigo não quer que eu pegue as armazenadas Porque ele é melhor do que eu Então tipo E a pele é o meu melhor Acho que ele é muito Não, ele é muito ladrão também Não, ele é muito ladrão Ele é muito ladrão Ele é muito ladrão Matou O cara é bala mesmo Não é ruim de mim Tá bom Já peguei um guarda-abraço pra mim Tipo É de noção Tudo que eu preciso Agora é só nesse Eita Acho que eu tinha morrido Acho que eu podia ver um escudinho Ah não Meu escudinho ainda tá cheio Triste né Mas agora eu vou ter que ir embora Olha que só se fecha Olha que só Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.